No residencial Rio Verde, os moradores e comerciantes estão vivendo uma espécie de toque de recolher. Aqui, os moradores estão sendo assaltados no meio da rua, estão tendo casas roubadas, invadidas por criminosos e até famílias que são feitas reféns. Esse morador que está aqui, ele vive aqui no bairro há cerca de 5 anos. Ele estava dizendo para a gente que ele já cansou de ver pessoas sendo assaltadas aqui na porta da sua casa. Ele já foi na porta da minha casa. Assalta, chega, volta, toma o celular, vai embora. A pessoa está passando a pé, o motoqueiro passa. O motoqueiro passa, leva, vai embora. Se chama a viatura, demorou uma hora, chega aqui na porta, não adianta. Aí o cara já sumiu, aí pronto, acabou. Agora, além de assaltarem na porta da sua casa, sua filha também já foi vítima. Uma bom carro, ela está ali na porta aqui. Ela estava aqui na porta da sua casa. Correu, levou, levou o carro. E aqui o bairro inteiro está muito perigoso. Ah, mas aqui é todos. Todos, com medo, com medo. Segundo, senão você é perto aqui, mas... A Adriana, que mora aqui no Residencial Rio Verde há 15 anos, ela estava contando para a gente que ela estava em casa e só ouviu o barulho de um assalto. Como é que foi? Foi o barulho do assalto. Os caras falaram para a menina, perdeu, perdeu. Tomou o celular dela e foi embora. Quando você saiu na porta... Saí na porta, o carro foi embora. Roubaram o celular? Da menina. Roubaram o celular da menina. Agora, como é que está a segurança no setor? Aqui, segurança aqui é péssimo. Quando chama a polícia, a polícia demora a vir demais. Não vem, não. E os assaltos acontecem o quê? A qualquer hora do dia ou da noite? Qualquer hora do dia, da noite, qualquer hora. Não tem hora, não. Andar com o celular na rua aqui, então, como é que é? É para perder. Porque eu ando com o celular, eles perdem. Como é que os bandidos estão agindo aqui no bairro? Eles agem de forma, do jeito que eles querem. Eles que querem mandar, eles que entram para dentro, põem as pessoas de refém, atiram. Se você não entregar o seu objeto, você já vai direto com o passaporte para o cemitério. Se reagir, eles atiram? Eles atiram, eles atiram. Quando você chama uma polícia para vir dentro da sua casa, ou para vir fazer uma ocorrência, o que é que eles fazem? Demora em torno até de uma hora para chegar, faz a ocorrência e não vira em nada. Quando eles chegam, o bandido está longe? O bandido já está longe. Quando é no outro dia, você está roubando a mesma coisa e a polícia não pega. E aqui nessa região, nessa rua que a gente está aqui, a Hermínio de Moraes, tem ali, tem uma área, essa área verde aqui, é uma área destinada para uma praça, alguma obra pública. Mas como não fizeram nada, o mato toma conta, ou seja, isso aqui aumenta ainda mais o perigo para vocês. Aumenta mais o perigo, o povo está sofrendo, nós estamos apanhando, apanha até com arma na cara desses bandidos. Essa outra moradora também, ela mora aqui nessa casa, estava relatando para a gente que já cansou de assistir assalto aqui na porta? Sim. Como é que acontece? Olha, passa de moto e pede o celular e leva. A pessoa que está passando a pé aqui, corre o risco de ser abordada? Sim, corre o risco de ser abordada e leva mesmo. Agora, essa rua aqui, por causa desse mato, aumenta ainda mais o perigo, né? Com certeza, né? Porque o mato ajuda, né? Porque ali do outro lado, André, deveria ser uma calçada, é uma área destinada para a calçada, mas o mato é tão alto, né, que até ocupa parte aqui do asfalto. Olha aí, de fora a fora, os moradores até plantaram, né? Tem aqui pés de mandioca, manga, tem milho ali na frente, mas o mato acaba, de certa forma, favorecendo para os bandidos. Então, é perigoso até o bandido esconder num mato desse aí, quando você chega em casa? Isso, minha esposa chega por volta de 10 horas da noite, eu tenho que acionar o portão rapidamente para ele poder entrar, porque é perigoso, chega de carro. Tem que ligar e avisar? Ligar, avisar que está chegando, às vezes ele chega e tem que ser rápido. Tem que entrar muito rápido aqui? Rápido, muito rápido. Porque senão o bandido entra junto? Com certeza, entra junto, leva o carro, porque está de carro, né? Leva o carro ou entra para dentro, que é muito perigoso. A polícia militar não passa por aqui? Como é que é? Não, a polícia militar aqui está deixando a desejar, viu, Lóris? Inclusive, eu já fui assaltada várias vezes aqui, tomando celular, eu estava com o pessoal na porta lá da minha casa, eles meteram a arma, passam o celular e eu, de forma assim, com medo, sem reagir, eu reagir sem querer, eu corri, ele falou, não corre não que eu atiro. E aí já meteu o murro no meu rosto, tomou o meu celular, tomou o celular da minha filha, aqui está um descaso. Mas tem uma rua que é mais violenta ou o bairro inteiro? O bairro inteiro aqui está à mercê dos bandidos. Nós que somos trabalhadores, nós temos que ficar dentro de casa para os ladrões tomarem conta da rua. É quase que um toque de recolher então, morador que não sai na porta de casa. Não, aqui está sendo um toque de recolher, o pessoal, os trabalhadores, ele vai sair para ir trabalhar, ele está sendo obrigado a ficar dentro de casa, porque os ladrões estão fazendo terror, estão tocando terror aqui dentro. Então, na verdade, assim, andar na rua, abrir o portão de casa é correr perigo? É correr perigo, nós estamos a mercê dos bandidos, nem andar na rua, o ladrão entrou dentro da casa da vizinha aqui, pular o muro, aguardou eles levantarem e já meteu a mão para roubar. Às vezes você vai lá para olhar a situação que está a casa. Está muito perigoso o setor? Perigoso, nós precisamos da ajuda das autoridades, que vem fazer a diferença aqui por segurança, porque nós já não estamos aguentando mais. E aqui na rua RV8, os moradores também vivem em pânico no setor. Um dos casos aconteceu exatamente com a filha da dona Neide. Ela mora aqui nessa casa, a filha dela tinha estacionado o carro exatamente aqui na porta. Quando a filha saía aqui da casa, isso por volta das 7 horas da manhã, a filha dela acionou o alarme para abrir o carro. Nesse momento, dois bandidos saíram aqui de trás dessa árvore que está aqui. Eles estavam, segundo a dona Neide, de bicicleta? Bicicleta, de bicicleta. E eles colocaram a bicicleta dentro do carro. Saiu com a porta aberta aqui, que não cabia. Bem ali na frente, a bicicleta caiu. E eles pararam. Eles colocaram a bicicleta no carro da sua filha? Dentro do carro da minha filha. Como é que foi? Uma porcinha branca. A sua filha saiu aqui da sua casa, acionou o alarme. Em seguida, o que aconteceu? Ele chegou de uma vez aqui por trás. E já, ela assustou com eles, né, desde chegar, ela pegou e gritou. Quando ela gritou, o cara veio e pulou na boca dela por trás, segurou a por meio e a boca. Falou assim, não grita não, que eu rebento a sua cabeça. E já tomou a chave da mão dela, do carro, entrou dentro do carro. E o outro pegou a bicicleta, tentando pôr a bicicleta dentro do carro. Não encontraram o carro ainda? Não, até agora não. A expectativa é o que acha, mas até agora não saiu nada. Agora ficou medo de quem vive aqui no bairro? Oh, Aluardo, aqui ninguém tem sossego mais não. Sair na porta de casa? Não, não pode, não pode. Agora, a dona Neide, ou melhor, a filha dela, não foi a única vítima aqui do setor, não. Bem aqui do lado, aconteceu. A gente chegou aqui para gravar e ficamos sabendo que hoje mesmo, no dia que a gente está fazendo a gravação aqui, a vizinha foi vítima também. E foi pior ainda da vizinha. Foi feita refém. Foi feita refém. Esse caso aconteceu por volta das 6 horas da manhã. A dona Ana Maria estava saindo para o trabalho. Olha o que os bandidos fizeram. Aqui tem marcas, André, eles subiram aqui, olha onde eles subiram, né? Foram para o telhado e pularam lá para dentro da sua casa, né? Eles subiram no telhado, a gente vai caminhar até aqui, ela vai mostrar para a gente. Eles caminharam sobre o telhado, isso ali bem no iniciozinho da manhã, né? E eles entraram aqui na casa. Nós vamos entrar aqui para a gente ver exatamente o local onde os bandidos entraram. O portão estava trancado, né, Dana? Eu abri a porta, aí ele pegou na minha garra. Eles já estavam aqui do lado de fora? Estavam nesse cantinho aí. Eram quantos? Era dois. Aí já segurou a senhora? Segurou, pôs para o quarto, pôs as meninas no quarto. Aí ele levou a senhora, aí o senhor já pegou uma cadeira para reagir? Essa cadeira aqui, eu peguei para sentar nele, daqui da grade aqui, ele me deu um tiro aqui e pegou lá no computador. Olha aqui, então, desse ponto o senhor pegou essa cadeira de fio para jogar nos bandidos? Está nele, aí ele pegou e me deu um tiro e pegou lá no computador. Aqui no chão, André, nós vamos mostrar, olha aqui, a bolsa, a dona Ana está aqui toda revirada, tudo isso aqui estava na sua bolsa? Estava tudo na minha bolsa, eu ia sair para o serviço. Aí eles foram revirando e falando o quê? Não, aí ele me pôs no quarto e já pegou a bolsa, estava com ele já. Aí foi pegando o que interessavam para ele? Estava caçando aí. Aí não levou nada, o cartão estava tudo aí. Vamos entrar aqui na sala para a gente ver, olha aí, tem papéis, a bolsa ainda está jogada aqui no chão. Olha aqui, eles reviraram gavetas. Arrebentou o fio do telefone. Arrebentaram o fio do telefone para que eles não ligassem para a polícia, aqui, o fio do telefone está arrebentado. Reviraram gavetas, olha aqui, ó, gavetas, papéis, tudo aqui no chão. Carregou dois tablets e um celular. Dois tablets e um celular que eles levaram. Agora, vamos só mostrar aqui, André, olha aqui, ó, na casa também tem mais objetos espalhados. E olha aqui, ó, dá para a gente ver, olha o local onde o tiro acertou aqui nesse computador, que estava bem em frente aqui à porta. Ao ver esse computador com essa marca, quer dizer, poderia ter acertado o senhor? Poderia, né? Poderia estar morto na hora dessas. Como é que o senhor se sente diante dessa falta de segurança aqui no bairro? Segurança aqui, polícia aqui, passa aqui, na hora que não tem precisão, bordando os outros. Não, bordar os bandidos, não, eles ficam aí bordando, é quem não tem nada a ver. Agora, o que chama a atenção é que eles falavam o tempo todo que foi fita dada. Foi fita dada, passei, passei o dinheiro aí, porque querendo é dinheiro. Falei, rapaz, o que eu vou arrumar dinheiro? O senhor trabalha com material reciclável, né? Ciclável, até os trens que eu comprei, os cobre que eu comprei, levaram os sacos de cobre, o meu carrinho de trabalhar, né? Levaram tudo? Levaram tudo. Vamos entrar aqui nesse quarto? Olha o que eles fizeram, isso tudo foi eles que reviraram? Ela e a roupa. Olha o que eles fizeram aqui, fizeram uma verdadeira bagunça. Até eles falaram assim, nós é ladrão, nós não é estupador, não. E aqui, ó, reviraram. Os meninos tudo lá para o quarto. Ah, tinha crianças aqui dormindo? As meninas, minha neta, as duas netas, minha filha. Olha, tinha a filha do casal, as netas também estavam dormindo aqui. Olha aí, jogaram roupas, jogaram brinquedos, tudo no chão. Para caçar dinheiro. Eles estavam revirando e caçando dinheiro. Dinheiro, quero dinheiro. Esse moço, nós levantamos de madrugada para trabalhar, para comer, nós não temos dinheiro, não. Olha aqui, nesse outro quarto também, a família foi mantida refém. Reviraram também tudo aqui, ó, tem documentos, tem papéis, tem carteira. Reviraram. Caçando dinheiro. Reviraram o armário caçando dinheiro. Porque é só dinheiro, não levou nada, mas dinheiro estava caçando. E sempre ameaçando atirar. Ameaçando. Só, velho, você fica deitadinho aí, eu vou te matar. Onde está essa chave do portão? Pegou a chave para abrir e para ir embora. Então, na verdade, a todo momento ameaçava atirar em vocês. É, toda vez. Não oi para nós, não. Aí nós ficamos fechados. A cara na cama. Qual que é a sensação de passar por isso? Deus me livre, eu estou tremendo até agora. É ruim. Dá o quê? É uma impotência, raiva, o que que é? Raiva e mesma hora é raiva, mesma hora... Nossa, a gente, não sei nem o que que eu falo. É ruim. E depois de pegar o que eles queriam, revirar tudo aqui dentro, os bandidos, eles fecharam, né, trancaram essa porta aqui do lado de fora, deixando vocês aqui dentro. Trancou. Aí fiz a minha neta pular a janela para trancar, para nós sair. Aí a netinha dela, né, teve que passar pela janela para destrancar, porque essa chave ficou aqui, ó, do lado de fora. Eles abriram o portão, né, que dá acesso aqui para a rua e foram embora. Foram embora. Não vi nem de quê. Ou foi de pé ou foi de carro. Depois desse susto, o que que chega a passar pela cabeça da senhora? Ah, não sei, não. Estou exalta. Estou ruim. Sabe nem o que pensar. Fica até com medo de ir para o ponto de ônibus. Aqui está sem segurança.